Vai começar a disputa De quem mexe mais a bunda Vai começar o duelo Ó, ó, vem, vem Ó, no TikTok tu mexe a bunda Vamo nessa do que vai Bate pezinho tremendo o bumbum Bate pezinho tremendo o bumbum Trava na vinhaga pro boda-bunda Vem as novinha, vai Vai bater na bunda forte Desce com o dedinho na boca Vai bater na bunda forte Desce com o dedinho na boca Desce com o dedinho na boca Desce com o dedinho na boca Bota ela, bota ela, bota ela, bota ela Bota, ela bota na boca Vai começar, começar a disputa De quem mexe mais a bunda Vai começar o duelo Ó, ó, vem, vem Ó, no tic-toc tu mexe a bunda Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vamos nessa do que ele vai Bate, pés, pés em um tremendo bumbum Bate, pés em um tremendo bumbum Trava novinha, capou, boda, bunda, capou, boda, bunda Trava novinha, capou, boda, bunda, capou, boda, bunda Vem as novinha, vai Vai bater na bunda forte, desce com o dedinho na boca Vai bater na bunda forte, desce com o dedinho na boca Bota na boca Desce com o dedinho na boca Desce com o dedinho na boca Bota la boca Obrigado.